Uma boa tarde para você que está ligadinho na TV Aparecida. Estamos começando ao vivo a Central da Padroeira nesta sexta-feira e sexto dia da novena em preparação à festa da Rainha Padroeira do País. Você vê imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Você que vai pegar a estrada, que vem em direção ao Santuário Nacional. Muito cuidado na rodovia. A gente está vendo que o fluxo ainda está um pouco lento, mas pode aumentar nesse final de semana. Romeiro na estrada, cuidado também, preste muita atenção. Motorista, atenção! Esse é um período onde muitas pessoas estão caminhando pela rodovia. E aqui a gente faz um alerta também. Você que tem a intenção de peregrinar até o Santuário Nacional, procure as rotas alternativas. Procure o caminho da fé, a rota da luz, para que não venha pela rodovia Presidente Dutra, principalmente nesse final de semana, onde o movimento acaba sendo um pouco mais intenso. E agora a gente vê as imagens do interior da Casa da Mãe Aparecida. Nesse sexto dia de novena, a gente percebe que a casa está cheia. Devotos de diversas partes do país estão aqui traçando essa peregrinação de fé também rumo à festa da Rainha Padroeira do País. Daqui a pouquinho nós vamos ter então, às três horas da tarde, o sexto dia da novena, em preparação à festa de Nossa Senhora Aparecida. O pregador de hoje, nosso querido, conhecido, Padre Mauro Vilela. Ele que é missionário redentorista, diretor de produção da TV Aparecida. Padre, hoje nós vamos falar também sobre a aliança em família. Um tema tão importante no mundo de hoje, né? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Você que está acompanhando a Central da Padroeira, obrigado pela sua audiência. E hoje é um dia especial em que queremos colocar, nesta novena, em preparação à festa da Senhora Aparecida, uma oração especial para a família, para a sua família. E queremos seguir o modelo de Jesus, Maria e José, que é a família de Nazaré. Uma família que, como nós veremos no Evangelho proposto para o dia de hoje, uma família que vai ao templo, vai ao templo rezar. E sai do templo e vão para Nazaré e vivem a vida simples de uma família. São exemplos, são sinais corriqueiros de uma vida familiar. Mas nós olhando para o sinal da família de Nazaré, nós vemos um sinal de uma família que luta em meio a dificuldades. Mas em meio a dificuldades, essa família tem diálogo, essa família tem esperança, essa família busca a Deus. Que a sua família possa ser também a exemplo da família de Nazaré, essa família que segue no diálogo, que busca a Deus e que vence juntos a situação da vida que é apresentada na história que a gente vai vivendo. Padre Mauro, a gente está vivendo esse ano o ano josefino, convocado pelo Papa Francisco. O ano da família também, para celebrar os cinco anos da encíclica Amores Letícia. E a gente fala muito de Nossa Senhora, mas São José também foi importantíssimo para que a gente pudesse seguir esse caminho rumo a Jesus Cristo, percorrendo o caminho do bem, né? São José, o que destaca nele é o silêncio. São José silenciou para que a realidade pudesse falar. São José, ao silenciar, ele se coloca nas mãos de Deus e age. E age para educar esse menino que não era dele. Porque é filho de Deus, mas José, como pai adotivo, mostra o acolhimento ao filho de Deus. Acolher. Acolher é a palavra de ordem para os dias de hoje. E Nossa Senhora, a nossa perfeita discípula, a primeira missionária, nós temos muito que aprender com ela também na Sagrada Família, né? Deus, de tão grande que é, se fez pequeno ao deixar-se educar por uma mulher. Maria, a mãe, educadora de Deus. Jesus foi aprendendo, na condição de ser filho de Deus, a partir da educação que sua mãe lhe deu. Padre Mauro, agora a gente sabe que os missionários-redentoristas sempre ficam muito felizes ao ver os devotos chegando à casa da mãe. E esse ano, a TV é parecida também com as atividades intensas nesse período da novena. Para o senhor, como que é poder receber tantos devotos e poder chegar à casa de tantos brasileiros pela TV? Vamos pegar carona na palavra do nosso reitor, o Padre Eduardo Catalvo. Nas reuniões preparatórias para essa festa, o Padre Eduardo sempre insistiu num verbo. O verbo este ano é participar. Então, nós viramos toda a TV Aparecida para que os nossos profissionais, para que todos os nossos colaboradores pudessem levar um jeito diferente para as pessoas participarem dessa festa. Então, a nossa contribuição é ajudar com que as pessoas participem da festa. Não assistam, não vejam, mas assistam, vejam participando. Por isso, um dos meios é hashtag eu na novena com a sua foto. Mande para nós. Padre Mauro, obrigada pela participação na Central da Padroeira. E todos os dias o pessoal de casa te acompanha pelos diálogos, que também é uma proposta para que as pessoas possam repensar a vida a partir da teologia moral. Então, muito obrigada pela participação conosco. Obrigado a você, Camila. Obrigado a você que nos dá a honra de ser aquela pessoa que liga a TV Aparecida e percebe na TV Aparecida um trabalho sério que nós tentamos fazer. Muito obrigado. Continue conosco. Vale a pena. Obrigada. Boa novena, viu, Padre? Daqui a pouquinho, então, você de casa pode participar da novena. Hoje, o pregador será o Padre Mauro Vilela, missionário e redentorista, e vamos refletir a aliança em família. Hoje, nós vamos ter também a participação dos jovens e das crianças que são da Casa do Pequeno, um dos projetos sociais mantidos pelo Santuário Nacional. Agora, a gente vai conversar com o nosso companheiro de Central da Padroeira, Eduardo Miranda. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Camila. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a Central da Padroeira nesses minutos que antecedem a novena em preparação para a gente começar a rezar juntos, para a gente começar a refletir sobre o tema proposto para o dia de hoje, sexto dia da novena em preparação para a festa da Rainha Padroeira do Brasil. Como você viu, Camila, eu estou falando de um ponto diferente. Hoje, não estou aí perto do altar central. Vim aqui para fora do Santuário Nacional e um lugar para lá de especial. É justamente aqui na saída da imagem de Nossa Senhora Aparecida, onde todas essas famílias que estão vindo à Casa da Mãe para rezar, para agradecer, para pedir bênçãos, passam aqui para trocar olhares com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e fazer a sua oração toda especial para a nossa Rainha Padroeira do Brasil. Como essa família, São Bernardo do Campo e São Paulo, capital, quem está liderando? Tudo é ela, está aqui, a Maria Adeli Gomes, de São Bernardo do Campo, reuniu toda a família, os amigos que são de São Paulo. Vieram hoje para cá, para o Santuário Nacional, chegaram de manhã, daqui a pouco vão embora. Mas eles disseram o seguinte, vão continuar acompanhando pela TV Aparecida, toda novena e festa de Nossa Senhora Aparecida. Tudo bem? Boa tarde para a senhora. Todo ano veio, ano passado não deu por conta da pandemia, mas esse ano deu tudo certinho, né? Estão aqui. Como é que é passar por ali, né? Porque a gente só se completa uma visita no Santuário, ali pertinho de Nossa Senhora. Como é que é passar por ali? Boa tarde para a senhora. Boa tarde. É uma emoção muito grande para todos nós que somos devotos da nossa mãe aparecida. E realmente o que você falou, só fica completa a nossa visita quando a gente passa, pede as bênçãos para ela e ela com certeza nos abençoa. Porque com todos esses problemas que nós tivemos, dois anos quase de pandemia, muito sofrimento e a nossa família está aqui unida, agradecendo a Deus, agradecendo por tudo que nós tivemos, mesmo nesse tempo de pandemia estamos bem. O meu irmão que está aqui com a gente também teve um problema seríssimo de saúde e nós estamos aqui com toda a nossa fé para agradecer todas as bênçãos que nós tivemos durante esse ano e durante nossa vida inteirinha e com certeza continuaremos a ter a nossa vida inteira nas mãos da nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida. E o dia escolhido não foi à toa não, sabe por quê? Porque tem gente fazendo aniversário nesse grupo aqui, a Lucinete, que é de São Paulo, capital. E olha só que interessante, a filha que proporcionou, ela está aqui atrás, está dando de presente para a mãe essa vinda aqui para a cidade aparecida. Que presentão, hein, Lucinete? Parabéns para você, Deus abençoe. Nossa Senhora cubra com o seu manto sagrado muitos e muitos anos de vida, muita paz e felicidade. Que presentão, hein? Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Nossa, esse presente, gente, nem cabe no meu coração, né? Muita emoção. Todos os anos esse presente que ela me dá, porque ela é o melhor presente de Deus e de Nossa Senhora Aparecida, é o meu melhor presente sempre. E como teve, né, toda essa pandemia, a gente não pôde estar vindo. E hoje estou aniversariando, obrigada pelos parabéns. E obrigada, filha, obrigada, família, por estar aqui comigo. Não tinha lugar melhor para eu comemorar o meu aniversário na casa da Nossa Senhora Aparecida. E olha só, a Lucinete falava comigo ali que eles estão aqui para agradecer, porque passaram pela pandemia, teve alguns que pegaram, sim, a Covid-19, mas estão bem de saúde hoje. E a Lucinete é você que trabalha na área da saúde, né? Ela também. Ela também. Pois é, olha só, você trabalhou pelo próximo, né? Isso é muito bonito e a gente viu, né? Muito interessante. Mas agradecer pela vida principalmente, né? Sim, sim, isso é o mais importante. Por isso estamos aqui, agradecendo por tudo isso, né? Pelo sogro, que é irmão dela, sogro da minha filha, que está ali. Pela recuperação dele, que ele também passou. E por tudo, e por a gente ter passado e trabalhado de frente, né? De frente mesmo. E graças a Deus estamos aqui somente para agradecer. Parabéns mais uma vez para você. E olha só, estava todo mundo com o celular antes da gente entrar aqui no ar, Camila, mandando mensagem para a família que está lá em São Paulo, para falar, ó, vou aparecer aí na TV Aparecida. Manda tchau pessoal lá então, que ficou lá em São Paulo, São Bernardo do Campo. Olha só, daqui a pouco estão voltando, viu? E a nossa gratidão por todos os profissionais da saúde que trabalharam em linha de frente o tempo todo. Que a Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos vocês. Amém. Camila, com você aí. Como é bom a gente ver todas as famílias que estão aqui na casa da mãe, aquelas que estão esperando também para que possam participar pela TV Aparecida. Você estava com uma Janete aí? Aqui também tem a Janete. Eles são de Morrinhos do Sul, no Rio Grande do Sul. Me conta, Janete, está a família toda aqui? Está uma parte da família, porque a outra foi para outro espaço na igreja. Mas é uma alegria muito grande, muito grande mesmo, trazer meus pais novamente aqui na igreja. E cada vez que a gente vem a emoção é diferente e é muito gratificante. E nós somos muito gratas à Nossa Senhora Aparecida por estarmos vencendo esse ano, né, esse Covid. Então a nossa vinda é só agradecer. Gratidão, gratidão. Quem está aqui com você? Apresenta para o pessoal de casa. Quem está aqui comigo é a minha irmã, Eroni, e meu pai, Dorival, e a minha mãe, Ana. Seu pai tem 88 anos? Meu pai fez 80, 58 anos de casamento. Está completando agora, final de novembro. Olha que maravilha, né? E vocês vieram agradecer por algo especial? A vida, a nossa vida. Gratidão à nossa vida. Vamos ficar até que dia aqui? Até segunda-feira de tarde. E vieram quantas pessoas, além de vocês, quatro que estão aqui? Nós viemos com 42 pessoas de Morrins do Sul. E vale a pena, né, mesmo sendo tão longe? Vale muito, muito a pena. 17 horas de viagem, mas hoje estavam todos, todos reformados, animados, passeando muito e gostando muito. Todos adorando. Eu trouxe alguns pela primeira vez que estão vindo. Então, nossa, muito, muito, muito agradecidos pela oportunidade. Boa novena para vocês. Dá um tchauzinho para quem está em casa. Tchau, povo de Morrins do Sul. Amo vocês. É nesse clima que nós... Obrigada, viu, gente? Boa novena para vocês. É nesse clima que nós vamos vivenciar e participar desse sexto dia de novena em preparação à festa da Rainha Padroeira do País. E você que está participando de casa, poste uma foto sua nas redes sociais, hashtag eu na novena, e você vai ver a sua foto na TV Aparecida durante a novena da tarde ou da noite. Uma boa novena para você. Nos encontramos novamente 15 para 7 da noite. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti